É, o que podemos esperar? Saiu finalmente a atualização para o CS2, mas assim, sendo bem sincero, acredito que não foi nem tudo aquilo que a rapaziada estava esperando, certo? Eu já fiz um, dois e esse será o terceiro sorteio do canal. Dessa vez será o sorteio mais caro, são mais de 13 mil reais em skins, para todos os usuários do cupom DNXCSGO. Além disso, vocês irão ganhar 10% de bônus, mais 3 reais somente de usar o cupom, fora os bônus do evento. Então use o cupom, faça o seu depósito utilizando o cupom DNXCSGO, entre no link da descrição e ative a sua participação no sorteio. Serão 3 facas lore, isso será a sua mudança de vida, então boa sorte a todos. A nova atualização se consiste em uma grande atualização, então por isso que eu estou aqui para trazer para vocês todas as informações e coisas bem interessantes que vocês devem saber sobre essa atualização. Primeiro eu vou começar lendo e vou explicar para vocês aqui algumas coisas. Desde o lançamento do CS2, os mapeadores da comunidade têm trabalhado ardualmente para criar novas experiências e atualizar alguns clássicos. Hoje estamos entusiasmados em adicionar os primeiros mapas comunitários ao CS2, que é o seguinte, os mapas comunitários que a gente está falando são grandes mapas que fizeram nomes aí na comunidade, mapas muito bem produzidos e muito bem feitos. Basicamente a Valve decidiu lançar esses mapas e também, pelo que eu vi aqui, lançou também o mapa Poe Day. É um mapa muito antigo que veio lá do CS 1.6, lá dos CSs antigos, né? E a galera curtia muito, porque eu joguei esse mapa na La House, cara. Na La House, eu lembro que minha mãe ali, nós íamos no México, às vezes minha mãe oferecia para ir no México e eu lembro que eu não gostava muito de ir no México, não. Eu só gostava porque na frente do México tinha uma La House, e nessa La House poderia o quê? Estar jogando o CS, mano, que doideira, né, véi? E mesmo assim eu ia por conta disso, e para quem me conhece sabe que é verdade isso aí, véi. Sabe que eu não gosto de médicos e essa é a realidade do que acontecia. Para aqueles que sonham com casamentos italianos ou com fabricação de avião, ou ambos, nós temos o que você precisa, momento e assembly. Agora estou disponível no modo Wingman. Se você estiver com vontade de algo um pouco mais caótico, dê um mergulho no clássico Poldade, que agora está disponível em Armour Race, corrida armada. Muito legal, rapaziada, é uma bia muito legal. E por fim, abra um caminho pelas ruas de Tera e Millis em Deft Match e Casual. E coloque esses mapas a provas em Matchmaking Competitivo. Falando em Matchmaking Competitivo, fizemos uma reformulação no grupo de habilidade baseado em mapas. Além de redistribuir os jogadores entre os grupos de habilidade, também facilitamos a obtenção desses emblemas. MVP é tipo um emblema, né, pelo jeito. Há uma série de outras correções e ajustes na atualização de hoje, incluindo um novo painel MVP. O MVP animados no Premiere e novas maneiras de otimizar suas configurações de vídeo. Entre em uma partida e confira. Isso é muito interessante, sabia, rapaziada? Bom, aqui a gente pode ver nos mapas aqui o que veio de novo. Foi esses mapas, né, que veio o mapa Tera, o mapa Millis, né. Aqui a gente está falando do competitivo. Dizem eles que estão ordenando uma nova jeito de classificar o modo competitivo. Ainda não sei como que funciona isso. A gente vai ter que jogar, testar e por aí vai. Eu sei que o modo de competitividade no modo competitivo, tipo, eu sei que o modo de patentes no modo competitivo não agrada muito as pessoas. Porque basicamente você precisa jogar cada mapa e cada mapa selecionar uma skill. Não sei se eles retiraram isso, mas eu particularmente estou sem basicamente patente em alguns mapas que eu já tinha patente. Mas, vamos ver, né. E no modo braço direito, lançaram o mapa Assembly e Momento. São dois mapas fantásticos, né, rapaziada. É, no modo casual também temos o mapa Tera, Millis. E por aqui é só. No mata-mata, a gente tem os mesmos mapas, né, o T-Milles. E no Corrida Mata, a gente tem o famoso Pou Day, que é o que a gente vai testar aqui. Pra ver de qual é que é, só pra vocês terem uma noção. Como é que está funcionando esse novo mapa aí do Contra Strike. Cara, é muito fantástico ver esse mapa entrando basicamente no Contra Strike competitivo oficialmente. Porque é um mapa que basicamente reflete a todos os CS antigos. Quem é do CS antigo sabe desse mapa e sabe que é um grande mapa do modo competitivo, tá. Vamos ver aqui como é que está o mapa, tá bom, rapaziada. Eu vou dar um bot underline aqui, que é só pra gente dar uma estudada no mapa, tá bom, rapaziada. Como é que ele está, como é que está, se teve alguma mudança da comunidade pra esse daqui do CS. Olha, é o mapa Pou Day clássico, né, que é um mapa tipo de férias que você está aqui, mano. Muito louco, rapaziada. Isso é louco, mano. Não atualizou muita coisa. Olha, tem umas boias aí. Caraca, mano, as boias explode, mano. Aqui não dá pra quebrar o cadeado. Mas olha, legal, cara. As boias estouram. Mano, muito legal, né, velho. A física do CS. Tá, olha, fantástico. Olha isso, mano. Nossa, a física do CS, velho. Tá muito louco, mano. Bom, rapaziada, agora entramos aqui no modo competitivo. Entramos aqui agora no modo casual, só pra gente ver mais ou menos como é que está esse mapa. O mapa novo aqui, que é o mapa Moment, né. Rapaz, olha que legal, cara. Já tivemos mudanças aqui. Agora nesse aqui, nesse quesito aqui, cara. Que loucura. Nossa, será que não vai dar pra mim ver, não? Tivemos algumas mudanças. Isso já podemos ver, né. Será que... Isso, beleza. God. Cara, esse é um mapa novo que saiu. Olha que mapa fantástico, rapaziada. Meu Deus do céu. Esse mapa aqui tá muito lindinho. Olha, muito bem feito, cara. Os caras falaram que iam lançar os mapas. E não é que lançou mesmo. Mapa muito bem feito, tá. Olha aqui, mano. Que gostoso. Tô doido pra fazer uma livezinha já. Jogando esse mapa. Fazendo os testes. Mas olha só que bonito que tá esse mapa, mano. Meu Deus do céu, velho. Esse mapa aqui foi basicamente um mapa que o Felipeiro até testou a AWP dele que ele ganhou, né, mano. Olha aqui, cara. Que bonito, mano. E é isso, rapaziada. Basicamente é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Sempre trago atualizações do Contra Strike aí pra vocês, tá bom? Grande abraço. Valeu. Falou. Fui. Tchau.